Fala gurizada, beleza turma? Como que vocês estão? Vamos dar um rolê num trem diferente aqui hoje, ó. O companheiro nosso tava aqui dando bobeira, ó. Quá? Esqueci seu nome, cara. Jonathan. Jonathan. Deixa eu comentar. O companheiro Jonathan aqui, ó. Tava dando bobeira aqui, ó. Ele acabou de comprar essa L200 aqui. Você pegou ela quando? Ontem? Sexta-feira de manhã. Sexta-feira, hoje é domingo. Dois gigas da caminhonete. Eu falei, cara, faz muitos anos que eu não vejo numa dessa aqui. E muito menos que eu ando numa dessa aqui. Essa aqui é a GLS? O que ela é? Você sabe? Ah, eu acho que é, hein. Ele não sabe nada do carro. Ele comprou o carro sexta-feira, perguntei que motor, ele não sabia. Só sabe o ano, ela é 2001. Eu não sei, não tem nada de escrever. Depois eu tento olhar no documento. Tá de noite? Depois eu vou fazer um videozinho mostrando o carro em si. Eu só quero dar uma volta nela agora porque faz hora que eu não vejo uma dessa. Vamos ver, ó. Abrei pra nós. É na chave ou alarme? É na chave, alarme. Ó, anteninha aqui do rádio. Tá com a bike aqui na caçamba. A carroceira dela é grande, eu achei. Mas depois nós mostramos de dia que é melhor. Olha lá, ó. Portinha fininha, ó. 2001 o carro. Ela tá bonitona por dentro, né? Tá. Pelo ano dela. Vamos ver aqui a chavinha, ó. Chavinha parecida da Toyotinha. Antiga. Não sei nem onde que é o trem aqui. Vamos ver. Tá com... Olha lá, ligou. Freijão de mão é aqui, ó. Como que é? Só pra lá pra dentro? Como que sorte aqui? Você aperta o botão e gira. Ali vai. Pra direita? Ah, eu tô pra dentro aqui, ó. Eu nunca tinha visto esse freijão de mão aí. Diferente. Acendeu o painelzinho. Vamos dar a volta. Vamos. Entra aí. Ó, a vidrinha elétrica. Será que é a original? Será que é a original? Vocês viram dela colocada? Cara, eu provavelmente acho que é colocada, hein? Mas se quiser, eu vou colocar no celular. E ligeiro, hein? Pra ele montar a ré na sexta? A ré, isso. Agora dá S10. Olha lá, gurizada. Eu nunca dirigi uma dessa na minha vida. Em 2001, eu tinha o quê? Eu tinha seis anos. E meu pai, ele nunca tinha tido caminhonete ainda. Eu lembro que eu via essas caminhonete aqui na rua, eu ficava louco. Era isso aqui, as reluquinhas quadradinhas. Uai, tapeando turbina? Não, tá com frente, não. Mas os cabos dela tá original, ó. Só sem o tapilizador. Lá de trás. Reloginho de turbina. Vamos ver, ó. E funcionando, hein? Vamos ver. Embragizinha tá macia. Colocado onde o pistão? Direçãozinha também. Você já deu uma arrumadinha, né, Alitão? É, só o LED que eu coloquei, né? Alto e baixo. E o pistão da embreagem que quebrou. O ótimo ano e cruzou. Ah, tá. O atuador? Isso. Mas ele teve que baixar câmbio tudo ou não? Não. Dois parafusos só. Solta ele pra baixo. Uma vez o atuador da minha S10 quebrou, cara. Não dessa que eu tô, da outra. Teve que baixar o câmbio pra tirar. Aí eu já fiz a embreagem inteira logo. Tava desmontado. Já aproveitei a mão de obra, pelo menos. Tem que ir a cabine dela pra baixar o câmbio. É chato pra caramba. Cara, eu nunca dirigi a caminha dessa na minha vida. E ela tem os banquinhos baixos, né? Igual das Toyotinhas antiga. Mas ela é confortável de dirigir. Eu acho que as Toyotinhas é menos confortável. É mais no chão ainda da Toyota. Não tá patinando embreagem. Tá firmezinha. E essa aqui, ela é turbo de fábrica, cê sabe? Ou ela era maçarico? Não, é colocado. Ah, ela era maçarico. É. Ele tirou ela zero, cê sabe? Não, ele comprou de um amigo dele. Ela de fazenda, né? Aham. Aí o amigo dele falou que tava deteriorando lá na fazenda e resolveu vender. Gostosinha a direção dela. Tô enxergando nada, retrovisor. Acende a luz aqui pra nós, ó. Vai ficar melhor? Ela não acende, velho. Não acende? Será que... Só que a porta aberta. É, que nem o da S10. O da S10 ninguém sabe que é aqui naquele negocinho que roda. Deve ter algum botão aqui. Não é possível. Ah, que é os milha dela. Isso. Eu tirei que eu ia trocar a cor de LED. Tem uma luzinha aqui. O que que faz essa luzinha? Outro botão aqui. O que que diz aqui? Ah, pisca alerta. Acabou os botão. Ó, filme o Zona aí. Bonita, hein? Eu vou olhando o carro quando eu não conheço. Melhor que dá a S10 a direção dela. Você precisa fazer alguma coisa ou só vai usar ela mesmo, originalzinha? Ah, eu tenho que deixar o outro original e mexer só na estética. Ah, não quer botar pneuzão, essas coisas. É, dá trabalho. O relógio ainda aqui tá queimado ou não tem? Não, aí é só um porta-objeto. Ah, tá. Acho que nas mais completas é um reloginho. E nas mais completas ainda, você já viu que elas tem um reloginho aqui? Não. Tem umas que vem com três negócios aqui, ó. Três bolinhas. Só que é analógico, não é o negócio da estradinha. É três globinhos. Eles vão girando assim. É bonito pra caramba. Não sei em qual versão que tem que eu não entendo de L200. Vamos ver. Essa aqui deve ser GLS. Pelo jeito. Quantos cavalos que ela é? 220 mil quilômetros? Original, será? Pouco, hein? Pouco pra caramba. Cara, deve ter uma bosta o barulho de vento aqui na cama. Ainda bem que os familiares não... Não, esse aí pode deixar aberto. Só por causa do vento aqui, ó. Senão fica ruim o áudio. Ó, nós estamos em quarta, ó. 40 por hora. Ela é firme, ó. Ela é torcudinha de baixo. Aí se deve até 2 mil giros, ela não faz nada. Você pode afundar o pé que ela só fica... Fazendo barulho. A cozinha tá vindo aqui. Como você sabe o que é o que aqui? Ah, tá. O da esquerda é combustível. E isso aqui é temperatura. Ó lá, tá fria, hein, gurizada? Tá fria. Ó o barulho do reloginho. Ah, é o ponteiro que fica batendo? Será que se tirar o pneu ele fica rodando assim? Sei lá, hein. Pra parar de fazer barulho? Eu não aguento barulho, cara. Se fosse em mim, acho que eu não ia aguentar. Esse aí eu vou trocar, porque ele tá quebrado, viu? Eu vou comprar um novo. Ah, é porque andando ele desencosta, né? É. Nós estamos muito devagarzinho, né? Você dá uma aceleradinha. Tira o carro, hein? É. Tá com 1kg de pressão. Você não vai saber que turbina aqui é também? Ah, aí também já não sei. Só pra matar a curiosidade mesmo. Ela é traçada, né? O caminhãozinho aqui. Funcionando tudo. Funcionando tudo. Passar esse cara aí. Ainda bem que foi ali, ó. Ainda bem que foi ele entrar, né? Passou na hora certa. Ela fica ali mesmo. Você pegou a estrada já? Peguei. Estava retrasado. Eu fui pra fazer a caminhada. Mas o que é? 140 e acabou. Claro. Ela vai mais. Não sou muito de correr, não. Eu vou a 110, 120. Vou embora do tranquilo. Ah, mas tipo, nem por curiosidade só pra ver. Agora não. No dia desse, talvez. Aqui ela é bem curtinha, ó. Porque a quarta tá aqui, ó. Nós tá a 60 por hora. Você põe a quinta, ela vai firme, ó. Não é aquela quinta, comprida, né? E tá firme ela. Pelo menos parece. Andando na suspensão parece que tá boa, firmezinha. Dá pra sair de terceira aqui, ó. Do pare. Essas caminhadas mais antigas, elas eram bem torcudas, né? Acho que porque como o motor original não é muito forte, eles pegavam muita força do câmbio, viu? Tô em quinta já? Parece que falta marcha. Ó, 70 por hora eu tô em quinta. Faz hora, ó. Aí não faz falta. Dá até vontade de ter mais uma marcha pra frente. Aqui tem um radarzinho. Legal, cara. Tem que ver... Ah, as maçanetinhas. Tem que ver... Tem que descobrir onde que acende essas luzes. Ia ficar legal pra caramba. Bom que... Você escolhe a cor ou ele já veio assim? Aqui, ó. Ah, é bom que o verdinho combina com o do carro. Aí, ó. Mudou? Ah, parece que o que boxe. Seja dia no caso do amigo meu, você dá a partida, ele fica a passo das cores, assim, um tempão. Depois que ele para. Retrovisor só na mão. Só na mão. Igual de moto. Eu não conhecia esse carro, cara. Tipo assim, nunca tinha entrado, olhado. O que que é isso aqui? Isso aí é um português. Ah, é sincero. Esse 10 tem um desse embaixo do painel. Se você tinha esse 10 antes? Qual que era esse 10 você tinha? É, tinha uma da Azulina. Qual que era? 13? É. Ah, era nova, pô. Ah, era boa? Ah, então você sentiu pra caramba a diferença. Uou? Você é doido? Essa daí é 2013. Mas mesmo assim, 200 cavalos já, não é? Não. Era 2.4? Isso. Mas mesmo assim, mesmo sendo assim, né? Não, tem uma diferença na pele. A diferença do caramba. Ela era LT. LT. Não, já tinha até linha ali e tudo. Não. Uma link, não? Não, foi a primeira... Primeira 2013 que saiu. Ela vinha com o que? Ela vinha com... 2014 já vinha com a tela. Ah, tá. Meu tio comprou uma e já vinha com a multimídia. Ela vinha com quem ali no lugar do som? É, eu sou um fixo. Mas era som grande. Aqui em cima você fala? Ah, eu sei. Ela era um... Não, não. Ela era um somzão. Eu já vi uma já. Era um somzão grandão, sim. Eu já vi, já. Eu achei que era uma gominha, pitbullzinha. Não. Meu pai teve uma também, em 2007. Aham. De 11 era também, as duas aí, de 11 era. Aí, ele me vendeu e me comprou uma em 2013. Gasolina também, pitbullzinha. Aham. Fabrinha dupla, os dois. Se ele quiser outra, daqui uns dias vai ter um aí no mercado, boa, pra ele comprar. Meu pai desencantou de quebrante. Não precisava, só tinha por gosto. Não, é. Até o ano passado eu precisava, né? A gente comprou uma churada aí, que isso eu usava. Aham. Aí, como comprou isso aqui pra mim agora, eu vou lá e eu... Aí tinha... Nossa, senhora. Ah, isso aqui deve aguentar pra caramba. Serviço. Ventão. Pô, se ele se vir, tem ligeirinho, ó. Cara, mas 220 mil quilômetros é muito pouco pra 2001. É 10 mil por ano, bem pouco. É. Pra caramba. Essas caminhonetes nessa época tinham a fama de ser dura pra caramba. Mas não parece que ela é tão dura. Pelo menos não parecia. Pelo pouco que eu peguei buraco. Eu peguei cada lixão ainda com ela. Ah, não? Vou pegar segunda-feira. Vamos ver, ó. Terceira aqui, vamos ver se ela vai terceira. Não. Segunda. Ela enche rápido, turbina. Não fica bobona. É a quarta, ó. Meti quarta e quarenta por hora e ela não brocha. Bem torcuda ela de baixo. Inscreve aí no canal, gurizada. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Segue lá no Instagram. Isso aqui foi só pra matar a curiosidade minha mesmo, ó. Depois nós fazemos um vídeo mostrando o mesmo carro. Ó lá, ó. Primeira vez que eu dirijo ali 200inha dessas, minha vida. Aqui, ó. Vou meter a seta aqui, ó. E esse aí, gurizada? Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto.